Chega de passar perrengue acendendo a churrasqueira. Hoje eu vou te ensinar a forma mais fácil e ainda uma dica extra pra acender rapidinho. Vem comer! Vou começar pegando o papel higiênico e dando umas quatro voltas. Agora enrola na pontinha e pra ele não ficar tombando, eu inverto o lado e ele vai ficar assim. Partiu acender. Vou abrir o carvão estilo pró e fazer uma cabaninha. Colocar aqui no meio o papel com um pouco de óleo e acender. Fechar agora a cabaninha e já colocar aquela para de gordura que sobrou pros vizinhos já saberem, né? E pra acender rapidinho, vou cortar duas garrafas de dois litros na ponta e uma delas vou cortar ao meio sem ir até o final. Agora vou fechar uma delas, encaixar uma na outra e será que presta mesmo? Ah, moleque! Assim rapidinho sua brasa tá pronta. Faz aí, me conta!